Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Carmelito Júnior, sou supermercadista aqui na Bahia e vim para falar sobre o curso Tiago. A gente adquiriu o curso Tiago, implementou 100% do que ele indica e o resultado veio de forma astronômica. A gente conseguiu melhorar nossas margens de todos para o mercado através das margens utilizadas nos produtos naturais, pois a gente consegue marcar 100%, 200%, 300% e aqui como a gente implementou muita coisa, a gente teve uma venda muito boa. A gente já comprou aqui em torno de 60 mil reais de mercadoria em pouco mais de 45 dias e tem muita coisa já faltando. Com isso a gente, como eu falei, a gente fez tudo, desafio de emagrecimento, encarte só com produtos naturais, tráfego pago e o resultado veio. Então se você comprar o curso e implementar, você vai ter resultado. As dicas ele dá gratuitamente, só que como fazer, a maneira ideal de fazer, eu acho que no curso você vai encontrar. Obrigado galera pela oportunidade de falar um pouco com vocês.